Pessoal, estamos aqui na Target É um supermercado igual ao Walmart E vou mostrar a parte de maquiagem pra vocês Go Girl Girl, R$5,99 a base Tem de R$8,59 R$8,59, o pó R$7,99 Bronzer R$8,99 O pó R$8,99 R$7,99 Mais base R$7,99 Pó Mais Go Girl Girl Blush, Scour Sink R$9,99 Os rimes São ótimos R$6,99 A Grande Maria, os de baixo, que estão R$7,99 Os batons Esmaltes Os batons em 24 horas deles R$7,99 A parte da IOP Tá um pouquinho defasada Mas os pincéis tem de R$1,00 R$3,00 R$3,00 nesse quarteto Esse corretivo é maravilhoso R$7,99 Lá Lá Rímel R$5,99 Lá Rímel Rímel R$4,99 Ótimo R$6,99 O pó R$3,59 Maybelline Aqueles batons 24 horas que realmente dura bastante R$7,99 R$5,99 Aches batons R$5,49 Lip down R$2,99 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 Big skin R$5,99 A base fit Tá R$5,99 O pó também Aquela aí embaixo Então R$5,99 Corretivo R$5,99 Blush Lá embaixo R$4,49 De novo Baby Queen R$7,99 Essa base também super boa R$7,99 R$6,99 Mais rímel Da Maybelline R$6,29 R$5,99 R$3,99 Rosinha Delineador Gel A Color Tattoo R$5,99 Tem bastante opção aqui As sombras Mais embaixo R$4,49 R$5,99 Aqui tem alguns rimes Da L'Oreal R$6,99 R$5,99 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 R$6,99 R$7,99 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 Da R$8,99 Da R$8,99 R$8,49 R$6,99 A sensação do momento bronzeador de pernas R$11,49 Tem ele Tem ele spray E é limpo creme 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 para R$12,49 Creme para R$12,49 Tem as marca As maquiagens da Revlon Os batons da Revlon Base da Revlon R$12,99 Corretivo R$8,99 Baby cream da Revlon R$10,99 A base R$9,99 O pó R$11,29 Os blush lá embaixo R$7,99 Os esmaltes R$3,99 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 E os de baixo estão em promoção por... Deixa eu tentar ver... R$2,74 Aqui tem o meu pincel Kitzinho R$9,99 Cílios Puxiço com cola R$5,99 Senha cola R$3,89 Esponjinha R$1,97 Esponjinha que imita a Virubender R$4,99 Esponjinha com esse tantão R$1,77 Olha esse kit de pincel R$34,99 Maquiagem também Mais alguns pincéis um pincel R$12,99 R$10,99 R$7,99 NYC Aqui tem algumas coisas da NYX Paletinha com várias cores R$14,99 As menorzinhas R$9,99 R$7,49 Aquele delineador diferente deles R$14,99 Acabando esse é o último Lápis R$5,99 Máscara R$5,99 Máscara R$5,99 Iluminador da NYX R$7,49 Batom R$5,99 Os blush R$4,99 Cê tá aqui na Target R$9,49 O sabonete e a loção R$9,67 Aqui as maquiagens da L'Oreal Base da L'Oreal Base da L'Oreal R$8,99 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 Sombras unitárias R$6,99 Essa base R$13,49 Esse kit de sombras R$8,99 Esse kit de sombras R$8,99 Blushs R$11,49 Hoje eu fiz uma outra Target Esse mesmo quarteto de sombras Estava R$5,99 Máscaras R$6,99 Tem de R$5,99 Essa aqui é a última, né? R$6,99 Essa eu ainda não conheço Falam muito bem dela Essa aqui eu uso bastante Ela é bem sequinha R$7,99 Essa aqui também Eu adoro Também R$7,99 E da Neutrodina As bases R$11,39 Corretivo R$8,54 R$10,44 R$12,15 R$11,37 O pó Ai, os lenços e o movidor de maquiagem da Neutrodina É muito, muito, muito bom R$5,99 As vezes o Walmart acha um pouquinho mais barato Aqui mais alguma maquiagem Essa parte eu já mostrei isso, pessoal Aqui Essa Target está super completa Vou deixar o endereço Aqui embaixo certinho pra vocês Vale a pena vir aqui Tem perfume também Tem médica É um mercado igual ao Walmart Espero ter ajudado Tchau 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 Tchau